É que tu é o cara, né, cara? Aí tu se formou no curso, meu irmão, agora eu sou do BOP, eu sou o cara. Como assim? Pô, porque, meu irmão, tu tá no BOP, né? Aí, tu tá lá, tu vai dizer, meu irmão, agora eu posso tudo. Aí a tropa vai te ensinar que você não pode nada, né? A tropa vai te ensinar que você ainda não chegou no BOP. Que ainda falta muito tempo pra você chegar no BOP depois do curso. Cara, eu tinha, pra tu arrumar um armário, você recruta pra arrumar um armário, é difícil, né? Aí, eu morava num lugar que do lado tinha um recondicionador daqueles armários de ferro, igual o de batalhão. Aí, baratinho, cara, eu fui lá, comprei um, botei nas costas, levei pro batalhão. Meu irmão, ninguém tinha armário ainda, eu fui lá, botei meu armário, botei meu nome e tal. Rapaz, todo santo dia que eu chegava no batalhão, meu armário tava com tudo molhado dentro, lá em cima do lixão, lá em cima. Aí, tinha que eu, camarada, ir lá buscar, trazer, lavar roupa toda de novo e tal. Até que eu arrumei o padrinho, né? Gasco, meu irmão, não tá mais no BOP, mas meu irmãozaço, Gasco. Gasco chegou pra mim, ó, bota teu nome aqui no meu armário, bota as tuas coisas no meu que eu vou botar meu nome no teu armário, ninguém vai mexer mais, não. Aí, foi aí que eu consegui ter um armário decente no batalhão. Aí, tu vai aprender, né, que você chegou no BOP, mas não é, ainda não chegou, falta um tempo ainda pra você chegar. Ele era antigo, no caso. Ele pra caralho. Muito, muito. Era o nome dele na porta, mas o armário era teu. Aí, ninguém mexe mais, não, ele botou as coisas dele e me deu o dele. Entendeu? Fez um cambalaste comigo, me deu uma portinha do dele lá, eu conseguia guardar as coisas e ninguém mexia. Não, porque o dele era caidinho, e o teu era zero. E o teu era zero, eu falei, não, me dá o teu aqui, mas vou te dar uma guarida ali, ninguém vai mexer nas tuas coisas, mas não. Genial, mas, porra, foi igual, pô, tu fazia tatuagem no meio do curso, porra. É, é mais ou menos isso. Tu pediu, né? É mais ou menos isso. Mas eu cheguei com a Mário Novinho, que a gente tava tirando ônibus, toda semana tinha lá, né? E fora nosso famoso batizado, mas isso aí, cenas do próximo capítulo. Ó, o batizado eu já ouviu alguns aqui, que é... Esquece, isso aí tem que botar aquela tarja assim, pipa, não fala. Teve gente falando que a cara já foi na privada. Pô, tá doido. Tá doido. Dá nem pra contar, não. Esse, infelizmente, não dá pra contar. Não, imagina, isso aí... Quer saber, vai lá, pô. É, isso aí a cara vai ter que fazer, colocar, fazer uma prova primeiro, passar. Cara, hoje, eu não, depois eu não vi mais, depois do meu curso eu não vi ninguém mais sendo batizado. Não tem mais. Mas fazia parte de uma cerimônia pra você ser aceito. E eu acho que, infelizmente, acabou. Ó, o Sargento Brito, né? Acredito que você conheceu, né? O Brito, ele fala, no episódio dele, o episódio do... Eu não sei se tá disponível ainda, porque a Justiça mandou tirar do ar. É, eu tô rindo de brincadeira. Tô rindo porque o Sondré riu. Eu não sei, mas se eu não me engano, eu acho que tá disponível ainda o episódio do Brito no ar. E ele retrata algumas coisas da época dele de bop ali, né? Ele fala que tinha um apartheid e tal, não sei o quê, que tinha divisão. E a galera brigava, mas no final era todo mundo unido e tudo mais. Que o melhor amigo dele era do grupo rival e ele fazia panelinha com o moleque. Ó, eu quero pegar aquele cara e tal. Isso aqui é esse. Aí um dava o outro. Hoje é mimimi, né? É, hoje, mas cara, eu acho que quem não vive não vai entender nunca, né? Quem não viveu isso lá não vai entender nunca, né? Porque é uma realidade única. Não adianta eu querer te contar, não adianta o policial querer te contar que você não vai sentir. Não vai viver, né? Não vai viver, não adianta. Então, e são coisas que tem lá dentro, que existiam lá dentro, que faziam a gente ficar unido. Que na hora que tocava a sirene lá pra gente ir pra operação, que fazia todo mundo estar junto, que fazia um cuidar do outro, um tomar conta da vida do outro, pra que tudo dê certo nas operações. E é coisa que não é difícil da gente explicar pra pessoa entender e saber que aquilo ali era salutar pra gente, né? É difícil. E as pessoas nunca vão entender porque nunca estiveram lá. É o famoso só estando lá pra sentir. Exatamente. Exatamente.